DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda Ae DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do pirimbal que ela vai no pau É na onda do pirimbal que ela vai no pau Vai, vai no pau Vai, vai no pau Foi na rovinha Senta na piroca do traficante Vai, vai no pau Vai, vai no pau Vai, vai no pau Hoje o seno vai te fuzilar Fuzilar do pé sorrada Foi na rovinha Senta na piroca do traficante Vai, vai no pau Vai no pau Vai, vai no pau Hoje o seno vai te fuzilar Fuzilar do pé sorrada Tá, tá DJ Eduardo é foda DJ Eduardo é foda Na favela do pó É ele que manda 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 Vai, vai no pau Vai no pau Vai no pau Hoje o seno vai te fuzilar Fuzilar do pé sorrada Ok Boa